Bom dia. Bom dia. Hoje é dia 11. Agora são 8 horas. Estamos subindo aqui para o Parque Nacional Alcaparaó para fazer o Pico da Bandeira. Dizem que são 8 horas de trekking e são 14K. Acho que é 16, né? 16, acho. 8 para ir e 8 para voltar. Vamos ver. Tá animado, né, mano? Eu não tô muito, não. E ainda vi a previsão do tempo. Deu chuva. Então, tomara que a previsão erre. E que não chuva. Porque além de ser muito íngreme, né? Do dia. Imagina com chuva. Ai, Jesus. Então, já preparamos as mochilinhas aqui, ó. Água, né? Comida. Vamos terminar de encher outra garrafa ali na tronqueira. Ali tem as nascentes ali, a água potável. E já tomamos um cafezão, reforçado. Ai. Ó, subidinha. Subidinha já começa aqui. Subidinha. E pra quem não sabe o que está acontecendo, estamos dando uma volta pelo Brasil. Um teste aí de viver no carro, na estrada, por 40 dias, que é férias nossa. Então, tá sendo a Expedição Brasil teste. E tem uma playlist aí, Expedição Brasil. Dá pra você acompanhar desde o primeiro vlog lá. Que tá super legal. Que tem chapados veadeiros, chapados diamantinos, jalapão. Né, Vi? Tem litoral da Bahia. Vários perrengues, várias dicas também. Lugares lindos, litoral da Bahia. E aqui, finalizando alto pra Pará, ó. Então, acompanha com a gente aí a subida aí do Pico da Bandeira. O terceiro pico mais alto. Do Brasil. Quase 3 mil metros, seus estudos. Bora lá? Bora. Então, ali na portaria, você preenche, faz o cadastro. Eles entregam a senha de visita, tem que devolver no retorno. E o mapinha aqui, importante. 1.820, né? Pertinho das minhas. Então, chegamos no estacionamento aqui, Tronqueira. E daqui partiremos. É. Não dá menos na volta. Isso. Ah tá, até parece. Como diz, melhor lugar pra estocar água, né? Na barriga. Isso aí é dica lá no nosso amigo baiano. Irlanda. Irlanda. Lá de lençóis. Hum. Lá de lençóis. Lá de lençóis. Lá de lençóis. Lá de lençóis. Hoje é pico da bandeira. Então, bora pra lá. São 14k mesmo, né mano? Isso. São 7 pra ir e 7 pra voltar. Bora lá então. Aí tem essas marcaçõezinhas amarelas aqui, ó. Aqui. Que ajuda. Tem uma seta aqui. Ajuda a se localizar. Ajuda a se localizar, exatamente. Então, vamos lá. Vamos lá que tem chão ainda. Tá bom. Começando. Foi 15 minutos. E aí, mãe? Tá de boa? Boa. 15 minutos de subidinha intensa, galera. Até agora é só... É, não é fácil não. Pra aquecer. Trem é puxado. Bebe água. Tá de boa. Obrigado. E é isso aí. Vamos ver se foca aqui, né? Estamos acima das nuvens, ó. Olha lá. Show. Bora seguir. Subindo mais um pouco. Olha aí. Olha a altura que nós já estamos. Tá fácil não? Pertinho das nuvens. Bora que não foi nem metade. Galera, não dá pra ver a traquina daqui. Mas não dá pra ver o estacionamento lá. Tem outro carro lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Mais ou menos ali que nós estamos parando. Andamos isso aqui até agora, ó. Pouco ainda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau de gravação 3 horas e 12 de gravação 5.5 a média não dá pra ver qual o percurso? 7 chegou galera foi puxado mas valeu mais um ponto registrado aí mas olha não dá pra ver nada felizmente é isso aí, só da natureza nós estamos propensos a esse tipo de coisa estamos aqui isso que vale pico da bandeira registrado aí pelo Rota Livre valeu agora comer descansar um pouco voltar a gente não sabe se vai chover se fica assim mas valeu valeu galera se inscreve no canal acho que a volta ninguém quer acompanhar tá, tchau tá, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto